O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido do Ministério Público do Paraná para que fossem reabertas as investigações sobre a morte de um sem terra durante a ocupação de uma área rural no Paraná. O caso ficou conhecido como o Sétimo Garibaldi, nome do trabalhador que foi baleado. A decisão foi da sexta turma do STJ. A maioria dos ministros entendeu que como não existem provas novas sobre o caso, não há justificativa para autorizar a reabertura das investigações e o desarquivamento do inquérito. Por isso, foi rejeitado o pedido do Ministério Público do Paraná. O caso aconteceu em 1998. Pistoleiros encapuzados entraram no acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra na Fazenda São Francisco, no Paraná. O trabalhador rural Sétimo Garibaldi foi baleado na coxa e, por não ser atendido, não resistiu ao ferimento. Depois de quatro anos de investigação, a autoria do crime não foi esclarecida e o juiz determinou o arquivamento do inquérito. Legenda Adriana Zanotto